O vídeo de hoje é dicas de canais gringos que você pode aprender aquarela, mesmo sem entender nada que eles estão falando. Por quê? Eu vejo muita gente querendo um milagre pra aprender aquarela, ou muitas vezes, muitas pessoas ficam paradas esperando acontecer qualquer coisa pra eles aprenderem aquarela, sendo que a primeira coisa que você precisa ter pra conseguir entender como é que uma aquarela funciona é ter curiosidade, porque se você ficar parado e não fazer nada, não vai nada acontecer, não é mesmo? Então, você tem um mundo na ponta dos seus dedos, ou seja, se você jogar aquarela na internet, você vai encontrar de tudo. E por que não você pode pensar em aquarela em outras línguas? Por exemplo, o inglês é mundial, né? Boa parte das pessoas falam, e tem muito conteúdo em inglês. Ok, que a gente não precisa estar impedindo tudo que a pessoa fala. Mas quando tem aulas, lives, de demonstração de aquarela, dá muito bem pra você entender o que eles estão fazendo e tentar reproduzir o que eles estão fazendo. Por quê? A gente aprende, opiando, a gente aprende como forma de observação. A gente vai reproduzir. Contanto que no final você fale que aquela ilustração finalizada foi baseada em um estudo de uma pessoa X, tendo uma releitura, é um ótimo começo. Eu percebi isso com o tempo também, e quando eu comecei a fazer aula com a Sabrina Eras, online, depois que eu fiz presencial com ela, a gente enfia na cabeça que só porque o professor tá fazendo daquele jeito vai ficar igual, de primeira. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes, quando a gente já tá aprendendo, ainda mais um elemento que a gente nunca desenhou, ou aquarelou, ele nunca vai ficar igual, porque você tá mostrando um caminho novo pro seu cérebro e pra sua mão também, que é o gestual. Todas as camadas que você vai ter que usar. Então é óbvio que de primeira você nunca vai acertar. Isso ajuda muito em questão da memória, de você aprender aquarela também, né, ou a parte técnica, como também de gravar pra referências. Então isso é um ótimo estudo. Então nunca se preocupem em tentar fazer exatamente igual o que o vídeo tá mostrando pra você, porque nunca vai ficar. Você tá aprendendo, sabe? Então não precisa ficar muito foda. Vão ser vários exercícios. Você pode fazer esse exercício várias e várias vezes. Por exemplo, agosto do ano passado, que eu fiquei, em julho, um mês e meio, um bloqueio criativo com a da depressão, eu não tava conseguindo aquarelar, fazer nada. Nem os meus projetos pessoais. Se você gosta de projetos pessoais, tanto em grupo quanto em individuais, eu já fiz um vídeo sobre isso explicando por que que eles ajudam o artista e como ele ajuda a se desenvolver. Eu não tava conseguindo fazer nada. E aí eu pensei, por que não eu faço aquarela despretensiosamente, sem me cobrar que fique bonito, que fique legal, que fique foda, e sem me culpar porque não vai dar certo, não vai dar do jeito que eu queria. Então eu falei, eu vou atrás de canais gringos, que geralmente tá fazendo, explicando como fazer tal coisa, ou mostrando só na live, como é que faz o processo que for, eu vou assistir uma vez, pra entender o que a pessoa tá fazendo, e na segunda vez que eu for assistir, eu vou acompanhando. Porque eu tenho o poder de dar o pause, né? A gente tem o dedinho ali pra parar. Com o mouse ou com o touch dos seus aparelhos tecnológicos. Então, por que não? Tipo, é uma outra ferramenta pra você estudar aquarela, se você no momento não está com condições de pagar um curso, seja online, seja físico, particular, presencial, e assim vai. Então, é um ótimo jeito de você estudar aquarela por conta própria. Você não necessariamente precisa estar entendendo tudo que ela está falando. Às vezes eu entendo uma frase ou outra, às vezes eu entendo mais ou menos que ela tá falando pelo contexto, ou pelo que ela tá mostrando, mas boa parte das vezes eu não entendo. Por quê? Os vídeos que eu vou recomendar pra vocês, boa parte são de pessoas britânicas, que tem um sotaque muito acentuado, pra mim ainda é difícil de entender. E tem também de uma moça que eu acho... Ela é oriental, eu não vou falar se ela é japonesa, coreana, chinesa, porque eu não sei identificar. Então, se você entende sobre pessoas orientais e sabe identificar, e se você sabe qual que é a nacionalidade dessa moça que faz aquarela junto com o bebezinho no colo, você deixa aqui nos comentários, e aí eu vou saber o que ela é. Brincadeiras à parte. Eu vou recomendar 10 canais gringos que ensinam aquarela. Tanto tutoriais de todos os níveis. É só você procurar aquarela em inglês, aquarela pra iniciantes. Se você não sabe escrever em inglês, é só abrir o Google Translate. Tipo, você consegue traduzir do português pra inglês e vice-versa. Então, não tem erro. Você quer aprender, seja curioso, mete a cara, se enfia na internet, acha. Se você não gostou de um, vai pra outro. Até você encontrar uma pessoa que você se identifica do jeito que aquarela, se ela é devagar ou ela é rápida, ou qualquer outra coisa que ela faz. Então, são tanto o homem quanto as mulheres, que fazem tutoriais, que fazem live, que boa parte deles também, testes de material de outras marcas, que às vezes as empresas fazem e convidam pessoas que são fodas na aquarela, e aí eles passam isso pro YouTube. Eu conheci essa mulher, ela tem 920 mil inscritos, ela se fala tudo em inglês, mas é super fácil de entender tudo o que ela faz. O nome dela no YouTube é Macocino, eu não sei a pronúncia certa. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês poderem pegar, e também vou deixar o link de cada canal aqui embaixo, pra vocês também conseguirem acessar e colocar no favorito de vocês, tá bom? Ela ensina um monte de coisa legal, tem degradê, ela ensina como fazer nuvem. A moça que eu falei, que pinta com o bebezinho sempre do lado dela, que é a moça oriental, ela chama J. Lee Watercolor Painting, o canal dela. E ela tem de todos os níveis, do iniciante até o super avançado. E muitas das flores que eu fiz pro meu calendário, pra 2018, ilustrado, que eu estou vendendo, quem quiser, é só me chamar pelo Instagram, pela página, que aí você entra em contato comigo, eu passo todas as informações e eu venho pra você. Eu aprendi a fazer boa parte dessas flores com ela, testando mesmo, vendo como é que acontece, fluindo, sem me pressionar se ia ficar bom ou ruim, e deu super certo. Ficou muito fofo, bem abstrato, ficou bem leve, eu gostei muito. Eu super indico o canal dela também. Tem também um canal que tem nome de homem, mas ele tá sempre convidando vários mestres da aquarela. Se eu não me engano, esse tem sotaque britânico. As velhinhas que ensinam aquarela são muito fofas, sério. O nome desse canal é Chip Joe's Art Stuff, e tem umas flores abstratas que eu fico de queixo caído. Outro que eu achei sem querer, que eu tava uma vez procurando como aquarelar cachorro e pelugem, pelo, essas coisas, ele ensina, pelo menos esse vídeo que eu achei, ele ensina a fazer cachorro, eu acho muito legal. E o canal dele é The Devon Artist. Outro que ensina gato fazendo um monte de pelinho com pincel e perfil, que eu fiquei caramba, chama Rebecca Rhodes Watercolor Artist. É uma mulher com 5 mil inscritos. Ela tem o seu negócio que você fica de cash card também, e o jeito que ela faz, passo a passo, eu achei muito gostoso de assistir. Uma que eu fiz, que tem um nome bem estranho de falar, que eu fiz uma raposa no Instagram, tá aqui do lado. É, um monte de gente gostou, foi a primeira raposa que eu fiz na minha vida. Eu particularmente não gostei muito, porque eu achei que ela ficou meio agressiva. Mas eu fiz esse propositamento, eu queria dar movimento a ela, ficar uma coisa mais ativa. Mas eu não gostei muito, porque foi o meu primeiro estudo, né? E eu inicialmente, quando eu fiz a raposa, eu queria algo nesse delicado, mas acabou que saiu um negócio lá. Mas, nessa raposa, eu aprendi a fazer com o John Ruby Art. E é um homem, ele faz dentro de 10, 12 minutos. É ok, é um tempo legal. Tem outra moça, que tem uns trabalhos incríveis, que ela ensina muita coisa abstrata, com mistura de cores e tal. Eu super gosto muito dos trabalhos delas. E o canal dela chama Lazy Wonder Brush. É bem bacana. Tem outra que faz mini tutoriaizinho, super fácil de entender, e bem gostoso de assistir. Que é uma moça também, que chama The Inspired Artist. E ela é muito fofinha, olhando aqui na foto. Uma outra, que eu usei tanto pra fazer flor, durante agosto, que eu consegui me soltar, que eu usei também pra uma encomenda, eu aprendi a fazer lavanda com ela. Lavanda é uma delícia de fazer. E a coisa mais fofa, é que é uma senhorinha, não sei quantos anos ela deve ter, 60, 70, não sei. Londrina, inglesa, com sotaque fofíssimo, muito fofo, não dá de apertar. E ela ensina super tranquilamente. E todos os movimentos que ela faz, tudo que ela reproduz, você consegue reproduzir, dando pause numa boa, super tranquilo. E eu aprendi muita coisa com ela. E é uma delícia. Eu super queria ter aula pessoalmente com ela, mas não é possível, eu só tenho online. E o nome dela é Nicola Blakemore. Nicolá? Nicola, não sei. Ela é muito fofinha. O que eu falei também, que tem as empresas que fazem, mostram o produto sendo usado por mestres da aquarela, é esse canal que chama SAA Product, que geralmente eles pegam os materiais que eles têm, não sei se eles vendem, eu não li direito. E é isso, gente. Esses foram os 10 canais que eu mais uso nos meus estudos, quando eu sinto vontade de estudar aquarela, coisas mais aleatórias. Eu super recomendo pra vocês, vocês não precisam, de novo, entender o que a pessoa tá falando, só de você ver o que ela tá fazendo, você consegue reproduzir. E por favor, sejam mais curiosos, parem de ficar sentados esperando o milagre acontecer na sua frente. Já não sei como fazer aquarela. Tem vários vídeos, seja em português, inglês, ou qualquer outra língua explicando, e dá muito bem pra vocês fazerem sim. E não inculquem que vocês vão conseguir aquarela ao lado de primeira, que vai sair lindo. E se sair errado o doutor, não tem problema. Parte pra outro exercício, pra outro teste. E vai fazendo. Quando você se sentir com vontade de refazer aquele que ficou todo torto estranho, vai de novo que você vai ver que talvez eu tenha aprendido alguma coisa sobre aquarela, viu? Espero que vocês tenham gostado. Tchau!